Bom, como fazer o bico para fechar as caixas para transporte, sem botar aquela buchinha de papel, pano. Vou mostrar um exemplo para vocês, esse aqui. Aqui está a caixinha, olha só, vocês só rosqueiam com a tampa adaptada ali, vocês só rosqueiam ali. Tem os furinhos para as abelhas respirarem, pode transportar tranquilo. Eu vou mostrar o passo a passo como se faz. Sabe aquela garrafa velha quando você faz a transferência da captura das iscas das suas abelhas? Está aí, olha. Você joga fora, né? Aqui assim eu vou cortar. Aqui eu tenho outro, eu vou precisar de dois desses aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui eu utilizei uma serrinha de cortar ferro. Agora eu vou mostrar para vocês, sabe aquela pedra grês que você tem em casa? Ou até a própria parede? Para tirar esses detalhezinhos aqui que ficou levantado, você pega e faz isso aqui, olha. Não precisa muito, olha. Pronto. Aparelhinho. O outro também, você passa aqui. Pronto. É isso aí. Bom, o que eu gosto de usar é uma cola, cola Super Bonder, tá? Aí você vem aqui e coloca nas bordas, como foi, nós passamos na pedra ali, né? Você bota aqui nas bordas, tá? Pega a outra parte, bota junto aqui. Eu estou usando uma morcinha, ó. Pequenininha. Se você não tem uma morsa, tenta colocar um peso em cima, ó. Tá? Aí eu deixo aqui, deixo até secar. Prenso ela bem, deixo até secar. Aí ela vai ficar nesse formato assim, ó. Tá? A tampinha, eu pego uma agulha, uma agulha pequenininha. Vou focar para vocês verem, ó. Ó, a agulha que eu tenho, é uma agulha aquelas grandona, tá? E vamos ligar o fogão. Essa parte eu não queria mostrar para vocês, mas isso aqui, se tu não fizer com alguém de conhecido, não faça. Porque isso aqui é perigoso, ó. Até para colar aquela tampinha lá, risco de se queimar. Tem todo esse risco, tem que ter todo esse cuidado. Ó, eu esquento a agulha até ficar vermelha, tá? E pego a tampinha que ela está aqui, ó. Então eu vou trazer ela para cá. Ó, não está nada furado, ó. Ó, tá? Eu vou esquentar ela de novo. Eu só estou com uma mão, na verdade. Eu faço com as duas mãos, que é bem mais prático. Eu pego ela, ó, e coloco aqui, ó. Ó, ó, ó. Vou tentar escorar ela aqui para vocês verem. Estou esquentando novamente a agulha. Agora eu escorei ela ali, ó. Ó. Com uma esquentada, eu consigo fazer quase todos os furos que eu necessito dessa tampa. Está pronto. Tá? Eu não aconselho a fazer no fogão a gás, que é muito perigoso. Por evitar para dar acidente, essas coisas aí. A cola super bonda é a melhor. O único jeito é esse aqui. Esse aqui não tem escapação. A não ser que tu pegue uma vela lá e coloca a esquenta agulha na vela. Tá? Bom, pessoal. Essa caixa aqui vai ser o exemplo. Ela está vazia. Tá? Um exemplo, se fosse a sair aí, aqui. Tá? Seria o mesmo procedimento. Só que aqui está com o alimentador externo. Posso tirar ele e colocar aqui. Tá? Ó. Desrosqueio o bico de entrada, que é muito importante para as abelhas localizarem a entrada da sua colônia. Tá? Ó. E esse tipo de bico eu uso desde quando eu comecei na meliponicultura. Tá? Olha só. Daí vocês pegam e fazem assim. Aí você grampeia a caixa. E você pode transportar a sua abelha até o local de origem onde você quer deixar. Deixa descansar por uma hora, mais ou menos. Ou 20, 30 minutos. Tá bom. Após o agito do transporte delas. Pegue e tira aqui, né? Ó. Tira ela. Coloca aqui. E você introduz o bico de entrada da sua colônia de novo. No local. Então, é isso aí. Bom, eu acredito que isso vai ajudar muito. Tá? Isso aí pode fazer. Que isso aqui não é patenteado. Isso aqui pode copiar bem tranquilo. Não vou estar me importando. Tá? Isso aí é para ajudar o pessoal. E daí, quem tiver dúvida ali, bota nos comentários lá. Que eu responderei com muito prazer. Tá? E quem não é inscrito no canal lá, aproveita lá e deixa o likezinho lá. Dá aquela força lá, para nós podermos divulgar mais o nosso trabalho. E até a próxima. Valeu!